Ainda falando da Expo Piuí, a Onda Oeste Multiplataforma está com o estúdio panorâmico instalado no Parque de Exposições. Este ano, novos equipamentos e investimentos foram feitos em tecnologia para levar ao conforto da sua casa ou do seu trabalho todos os acontecimentos da Expo Piuí. Piuíenses e visitantes da região lotam o Parque de Exposições, rodeio e show, assim vistos de pertinho, mas nem todos podem ir ao evento. Para esse público, que trabalha ou mora longe, a Onda Oeste Multiplataforma leva todos os acontecimentos a milhares de telespectadores. Para isso, é feito todo um planejamento de montagem da estrutura que vai captar todos os lances do evento. Enquanto a equipe da Onda Oeste está lá no Parque de Exposições fazendo toda a cobertura da Expo Piuí, eu estou aqui na minha casa fazendo a edição do Jornal da Onda desta sexta-feira. Só que ao mesmo tempo, eu acompanho tudo o que está acontecendo lá no Parque de Exposições, aqui na televisão da minha casa. Para o diretor da Onda Oeste Multiplataforma, Carlos Lopes, a interação e transmissão cumprem um papel social importante, ao levar entretenimento e informação aos ouvintes e telespectadores. É isso mesmo, nós estamos transmitindo ao vivo o sistema digital para o mundo todo. É só acessar o nosso link ou então entrar no YouTube e digitar Onda Oeste FM ao vivo. Você vai poder assistir a essa festa da sua casa. Você que é da região, daqui, está longe, não é? A gente tem audiência aí de outros países, Belo Horizonte, Campinas, Rio de Janeiro. Então, você que está fora, ou você que está aqui e quer avisar algum parente seu, algum amigo seu, que nós estamos transmitindo ao vivo, vamos transmitir todo o rodeio, às quatro noites. Então, fica aqui com a gente, que você vai estar dentro da Expo Piuí. A gente vai estar entrevistando as pessoas aqui, toda a estrutura, né? Você vai se sentir realmente dentro da festa. Você que vai vir aqui para a exposição ainda, vem aqui conhecer nosso estúdio, né? Ao vivo aqui, conhecer os locutores, a equipe. Então, vem aqui participar conosco.